O Paulo Fernando mandou aqui, ó, hoje o Thiago Reis vai almoçar pedaços de cerâmica rechado com massa corrida. Hoje não deu, hein, Thiago? Ele topa, velho, é você, Thiago, vai encerrar, velho. Ele topa qualquer coisa. Deu ruim, hein, Thiago? Fui ou não, Thiago? Não fui eu não. Passarinho que come cerâmica sabe o fiofoto que tem, meu filho. Deu ruim. Cerâmica com massa corrida. Vocês estão pegando pesado no pássaro isso comigo. Isso, na verdade, é pra compensar, meu filho. Eu estou dando uma geral lá em casa e por isso eu vim aqui na CNR, aqui na P2 do Rogerão. Eu falei pra galera de casa, pro pessoal do estúdio, que agora é hora do porcelanato. Com certeza, e o preço aqui tá muito baixo. Você quer ver um exemplo? Pra você ver. Isso aqui, ó, um porcelanato amadeirado. Parece madeira mesmo. É, madeira, HD. Retificado, pra quem não sabe, gente, retificado essa borda bem cortadinha aqui, tá vendo? Esse produto, ele é vendido de R$ 79,00, no preço normal, R$ 80,00. Estou vendendo hoje por R$ 39,90. R$ 39,90, gente. Porcelanato. Marca de qualidade, Porto Belo. É, marca top de linha, tá? E tem mais aqui, ó. Olha aqui, ó. Só pra continuar. Esses outros aqui da Bianca Ogresa aqui também, ó. 63 por 63. Todos com borda retificada, tá certo? Todos esses modelos aqui. Todos a R$ 39,90, tá certo? Produto extra. São vários modelos, como vocês podem ver aqui, várias cores. E com detalhe, esses aqui em 10 vezes, cara. Muito bem. Essa é a oferta do dia. Quantos anos existe a CNR no mercado? Há quantos anos? Está há 46 anos no mercado, tá certo? É uma empresa que já está no mercado há muito tempo. Ou seja, vende e entrega. Vende, entrega, cumpre com todos os seus compromissos. Entregamos em todo o estado de Minas Gerais, tá? Opa, alô, você do interior. Tá vendo esse lojão aí? Você também pode vir aqui na CNR e conferir. Nós estamos na Pedro II, mas são outras seis lojas. E hoje até as... Hoje aqui na Grande BH até as 18 horas. E o pessoal de Contagem Região até as 19. Boa, Rogerão. Eu posso levar uma pedra dessa para o Pérgis? Pode levar, fica amanhã. Para dar na cabeça dele. Cuidado que isso mata, viu, Pérgis? Não, eu estou brincando com o Vaquinha. Não vou fazer isso com ele, não. Obrigado, viu, velho? Obrigado, gente, que eu estou me assistindo. E brigadão, viu, Tiago? Um abraço. Valeu, Grande Vaquinha. Um bom final de semana para todo mundo. E você de casa, vem aqui, dá uma passadinha na CNR e confira as grandes ofertas. Até sábado que vem, irmão. Valeu, Tiagão. Ricardo Monteiro.